E aí, pessoal, hoje eu vou falar dessa série que eu gostei bastante, que é a The Nurse, que infelizmente é um caso real, de novo, de uma enfermeira. Essa série aqui, eu acho que ela é da Dinamarca, não sei, acho que é da Dinamarca, tem uns alemães, mas enfim, a gente tem aqui a Pernil, né, que é uma recém-formada enfermeira, vai trabalhar num hospital, numa cidadezinha bem pequena, só que ela começa a conhecer a Cristina, que é uma enfermeira bambambã lá do hospital e ela sabe tudo, né, e tipo, ela faz e acontece, ela fica ressuscitando vários pacientes no turno dela, e aí começa toda a situação, assim, que essa Pernil começa a desconfiar, só que como ela tem bastante prestígio no hospital, todo mundo começa a achar que é ter ciúme, alguma coisa assim, ela é recém-formada, o que ela sabe mais que a outra, né? Então, fica toda essa situação, é uma minissérie que eu acho que tem quatro capítulos, bem boa, da Netflix, que mostra o que realmente aconteceu aí nessa enfermeira e quantos casos...